E agora nós estamos aqui na área do Jairo, que vamos ver o nosso piloto fazendo a área pela primeira vez, o Fernando Meir com o seu PT WR. Então, ele já está aí fazendo um sobrevoo da área, olha ele aí, ele está com 150 litros de produto, está fazendo reconhecimento de área, esse daí é o cliente, e a área é essa daí. Essa daí que vocês estão vendo. Não dá para ele ir daqui para lá, eu posso. Não dá para ele ir daqui para nós. O que eu falei?